Oi, oi todo mundo! E aí galerinha que assiste o meu canal! Você não repara na minha voz não, é que eu tô meio rouca! Que é após o final de semana, muita breja gelada, muita gritaria. Hoje eu vim aqui com um tour pelo meu corpo. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês todos os meus piercings, todas as minhas tatuagens. Explicando como é que é a cicatrização, aonde dói, aonde não dói, se eu quero fazer mais. Enfim, vamos lá! Começando pelo meu bracito, meu bracinho direito. A primeira tatuagem que eu fiz, essa daqui, uma notinha musical. Fiz exatamente no dia que eu fiz 18 anos, porque a minha mãe não deixava eu fazer tatuagem, enquanto eu não fosse maior de idade. A minha segunda tatuagem foi essa daqui. Essa daqui tem um significado enorme pra mim. Eu acho que é a que eu mais gosto, o que eu mais venero, é esse claquete. Seguinte, quando eu fiz 100 mil inscritos, eu falei, meu, preciso tatuar alguma coisa que me lembre o meu canal. Então assim que eu fiz os meus 100 mil, eu resolvi fazer uma claquetezinha aqui. E sinceramente, eu amo demais essa. A minha terceira tatuagem é um lugar que eu quero muito estar. Eu nunca fui, nunca fui pra esse lugar. É bem longe daqui. É um sonho meu, queria ir e um dia eu vou. Nova York. Essa tatuagem aqui, ó, as torres gêmeas, a estátua de Nova York e os meus batimentos cardíacos no meu coraçãozinho. Só que tem uma pequena cagada. O profissional que fez essa tatuagem, a tatuagem tá perfeita. Tudo lindo e perfeito estado. Mas bem na torre gêmeas, ele decidiu fazer torto. Eu não sei se foi proposital, né? Entendedores entenderão. A quarta tatuagem é um lobo na perna. Vi ela no Instagram e eu falei, caralho, que linda. Aí eu pensei, aonde eu posso fazer? Aí eu falei, por que não na perna, na coxa? Vou fazer uma enorme na coxa, porque eu sempre tive muita vontade de ter uma coisa enorme na coxa. Gente, a história dessa tatuagem, puta que pariu. Eu fiz escondido da minha mãe, eu já era maior de idade, eu já tinha, ok, 18, 19 anos. Mas, por ser tão grande, a minha mãe ficou chocada. Vou deixar o link aqui pra vocês. Fiz essa tatuagem e fui ver a reação da minha mãe, né? Cheguei em casa, mãe, olha o que eu fiz. Quinta e última tatuagem é essa borboleta aqui, maravilhosa, eu gosto demais. É a minha única tatuagem colorida, o resto é tudo preto. Eu tinha uma outra tatuagem por baixo dessa aqui, escrito Believe. Aqui era uma letra muito estranha. E as pessoas, às vezes, liam Belieber. Claro, eu sou muito fã de Justin Bieber, mas não a esse ponto de chegar a tatuar Belieber ou Bieber no meu braço. Believe também era uma frase do Justin Bieber, né? Então as pessoas falavam, ai, nossa, você tatuou isso por causa do Justin? Não era, não era. Na verdade, eu fiz junto com essa aqui. Mesmo dia que eu fiz, eu tatuei tipo Believe, acredite, entendeu? Uma coisa assim, eu tive que acreditar pra me chegar meus 100 mil. Só que aí, por tanta falação e blá blá blá, eu falei, ai, eu vou esconder essa porcaria. Agora, eu vou pros meus piercings. Meu primeiro piercing foi esse daqui, de bolinha. Eu coloquei ele, eu tinha 12 anos. Mas muito tempo, já fazem 8 anos. Acho que esse é o mais simples, né? Muita, muita, muita gente tem. E o segundo piercing é do umbigo. Era louca pra colocar piercing no umbigo. Louca, 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 louca. Mas todo mundo tinha aquele negócio, né? Porque é fácil de inflamar, vai inflamar, vai inflamar. Aquilo, sei o que. Até que um dia eu falei, ai, se inflamar, inflamou, fazer o que, gente? É só cuidar. Tanta gente que tem, eu nunca inflamou, vou fazer. Fui lá e fiz também, ó. Dorei. E o meu queridinho, o meu último piercing que eu coloquei aqui no septo. Gente, eu amo muito esse piercing. A minha família tem aquele preconceito, né? Nossa, tá parecendo uma vaca de argola. Em questão de dores. Eu acho que no braço, nenhuma dessas doeram. Nenhuma, nenhuma, nenhuma tatuagem minha do braço doeu. Essa aqui incomodou um pouquinho, porque é perto do osso. Então incomoda um pouco. Tudo que é perto do osso dói um pouco. Que nem tatuagem no pé. Pé, costela, o povo diz que dói pra caralho. Não sei porque eu não tenho. Essa aqui, eu não vou mentir. Doeu bastantinho, porque era pra cobrir a outra. Então teve que rasgar a pele, ficar lá, não sei quantos anos, pintando. E colorido. Então essa aqui doeu um pouco mais. E a cicatrização foi bem complicada. Essa da minha perna... Como que eu vou mostrar da minha perna? Ah, eu vou subir na cadeira. Meu lobo! Essa da minha perna não doeu. Não foi uma coisa absurda. Ela doeu muito na parte de dentro, né? De dentro da coxa. A parte de fora, assim, da coxa foi tranquilo. Mas a minha perna ficou desse tamanho, gente. Confesso. Ficou muito inchada por uns, sei lá, uns cinco dias depois passou. Sobre os piercings. O que mais doeu desses três? Esse aqui não dói nada. Só escorre uma lagriminha do lado que você furar. Se você fura desse, vai escorrer desse lado. Se você fura desse, vai escorrer a lagrima desse lado. Agora, se você fura o septo, vai escorrer dos dois lados. Se a dor do septo, de furar o septo, não é dor. É uma ardência. Arde muito! Nenhuma tatuagem na minha vida, nenhum piercing, nem nada doeu tanto igual furar o septo. O do umbigo também não doeu nada. O que eu acho que dói mais, gente, é na hora de passar a joia. O furo em si não dói tanto. O que dói, o que me incomodou, pelo menos no meu umbigo, quando eu fui furar o umbigo, foi na hora de passar a joia. Parece que arde, dói pra caralho. Pretendo fazer mais tatuagem? Pretendo. Pretendo também colocar um piercing, mais piercing. Eu tenho sorte de colocar piercing no mamilo. Quero muito colocar. Fui com a minha amiga uma vez colocar... Ela foi colocar piercing no mamilo, eu fui com ela. E caralho, mano, a menina ficou branca e segurou na minha mão. Quase arrancou a minha mão. Falei, meu Deus, não quero. Então foi esse o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Ai, que horror. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal. E se você ainda não é inscrito, mostra pros meus amigos, tá bom? Um beijão da voa e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.